Agora, vamos voltar a falar do Cruzeiro, mas é com o Rodrigo Capello, que subiu agora há pouco essa nota aqui no Globosport.com. Título é bombaixo, Capello, você vai explicar essa história direitinho pra gente. Cruzeiro assinou o contrato com jornalistas que defenderam diretoria em veículos e redes. Três profissionais receberam quantias mensais por prestação de serviços ao clube. Bom dia, bem-vindo à redação, por favor, conta essa história pra gente. Bom dia, Barreto, bom dia a todos. Pois é, a gente já tinha mapeado e comprovado ali pra onde ia o dinheiro do Cruzeiro. Então, pra salários de dirigentes, pra empresários não regularizados, pra torcida organizada. E faltava mais uma ponta, faltava a ponta da mídia. E hoje eu publico no Globosport.com e mostro quais são os jornalistas e influenciadores que recebem dinheiro do Cruzeiro, coincidência ou não, pra defender ali os interesses, não no Cruzeiro, da diretoria. É bom fazer essa distinção, né? A gente tá falando do Arthur Vibrantinho, que recebia 4 mil reais por mês, participa do programa na TV Alterosa, ou pelo menos participava. A gente tá falando do PC Almeida, que recebe 7 mil reais por mês, também tinha um contrato de 7 mil. E do João Carlos Felisberto, mais um influenciador que recebe ali 7 mil reais por mês, pra, enfim, pra que a gente não consegue dizer exatamente, mas buscando no histórico ali, a gente encontra o seguinte. O caso do João Carlos Felisberto é interessante porque ele em si não é uma pessoa influente, mas ele fundou um portal, um site chamado Nação 5 Estrelas e ele também comprou páginas no Facebook de torcedores. Então, o torcedor cria uma página no Facebook, tem lá um certo número de seguidores, cria uma certa influência, ele aborda, compra a página e depois usa aquela página pra fazer ali aquela defesa. Defesa da diretoria e o ataque à imprensa, ataque a opositores, né? Eu mesmo já passei pelo alvo aí dessas pessoas, a Gabriela Moreira também, infelizmente, né? Quem tá fazendo jornalismo tem que também aturar esse tipo de coisa de quem vem de fora. O PC Almeida fazia várias provocações o tempo todo, inclusive tem um tweet dele em que ele diz que mudou de opinião, porque o caso do PC é o seguinte, ele era extremamente ferrenho ali, um crítico ferrenho do Gilvan de Pinho Tavares, o presidente anterior.